Silêncio Silêncio Ouvi tua voz Me suspira Dizendo calma Que a sede desse amor confunde a alma E olhar para o teu rosto me faz bem Silêncio Silêncio Ouvi tua voz Me suspira Dizendo calma Que a sede desse amor confunde a alma E olhar para o teu rosto me faz bem E como te dizer Que o meu sonho se encontrou quando te vi O vento frio Mas o inverno passa E se você quiser Eu te acompanho Porque com você meu bem Eu faço planos Só peço a você que por favor Não me deixe só Eu posso me perder E sem você o que sinto além de mim Música Se inscreva. Se inscreva.